Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Braga e hoje eu estou aqui visitando a Lagoa Tiririca, localizado a 6 quilômetros de Pingo d'água. E aqui está o barzinho, a passarela. No final, um barzinho onde você pode tomar uma cervejinha, pode fazer um churrasquinho. Fica acima da lagoa, no nível da... em cima da lagoa. Então você pode ainda se deslumbrar com a beleza da lagoa. E olha aí para vocês verem. Tem os chalézinhos. Hoje, como é um dia de semana, a gente preferiu vir um dia de semana onde tem pouca gente para fazer essa filmagem. Mas a gente vai voltar aqui um dia que tiver um final de semana, onde tem bastante gente, para a gente visitar também a lagoa. Então tem esses banquinhos, onde vocês podem fazer o seu churrasco aqui nessa área. Bem legal. Logo ali na frente tem duas lagoas. Tem duas lagoas para você... Aliás, duas lagoas não, duas piscinas. Estou confundindo. Se você não quiser tomar banho de água natural, dentro da lagoa, você pode optar em tomar um banho nas duas piscinas que tem logo ali na frente. Tem barzinhos, tem restaurante, tem os chalés. Está vendo ali? Estão os chalés que você pode dormir. Pode dormir até a semana inteira se quiser. Pode acampar, tem as barracas. Tem barracas que você pode acampar, trazer a sua barraca. Tem muito espaço para você acampar, trazer sua namorada, trazer seu esposo, sua família. E vir para cá se divertir. Lagoa Tiririca, localizada a seis quilômetros de pingo d'água. A cultura mais linda do assunto que o seu sol no japonês... A cultura mais linda do assunto que o seu sol no japonês... A uma defraição para as leitas que o seu selno é claro que o seu sol é de ser.